RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício envolvendo área e integral definida. Ou seja, nós vamos utilizar o que aprendemos até aqui no cálculo para descobrir a área desta região em laranja. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, para descobrir esta área, o ideal é utilizar uma integral definida. E a primeira coisa que temos que fazer é descobrir estes limites de integração. Olhando para a figura, parece que este aqui é o limite inferior e este aqui é o limite superior. Mas que ponto é este? É a interseção deste gráfico com este aqui. E, se você quiser ter certeza disso, você pode pegar este x igual a "-1", que está dando um y igual a "-2", e substituir nestas duas equações. Se isso for verdade, tem que dar a mesma resposta que, neste caso, tem que ser o "-2". Vamos ver se isso é verdade? Se eu substituir o "-1", aqui, nós vamos ter "-1²", que dá 1, "-3", vai dar "-2". E, se eu substituir "-1", aqui, nós vamos ter "-1⁴", que vai dar 1, menos 4 vezes "-1²", que vai dar "-4", mais 1, que também vai ser igual a "-2". A mesma coisa vale para o limite superior, que é 1. Isso porque 1² menos 3 vai dar "-2", e 1⁴ menos 4 vezes 1² mais 1, também vai ser igual a "-2". Portanto, os limites de integração vão ser x igual a "-1", e x igual a 1. Agora, vamos olhar para o nosso gráfico. Neste intervalo, esta parte aqui é maior do que esta parte. Ou seja, durante o intervalo, a função azul é maior do que a função vermelha. Então, nós subtraímos a parte inferior da parte superior. Ou seja, nós pegamos a função x⁴ menos 4x² mais 1 e subtraímos a função x² menos 3 dx. Isso faz muito sentido, porque se estamos querendo saber qual é a área, o ideal é pegar a parte maior e subtrair a parte menor. Agora, nós devemos ajeitar isto aqui e avaliar no intervalo escolhido. Então, temos a integral de "-1 até 1", de x⁴ menos 4x². E observe que aqui tem um sinal de negativo. E, por isso, vamos fazer a distributiva. E, quando fizermos isso, vamos ter outro x² aqui. Então, "-4x²", menos x² vai ser igual a "-5x²". E ainda temos um que vai somar com 3 por causa deste menos aqui. E aí, vamos ficar com 1 mais 3, que é igual a 4 dx. Claro, é importante lembrar que o dx está multiplicando toda esta expressão. E agora, basta integrar isto aqui, ou seja, achar a antiderivada, e podemos fazer isto com a regra da potência reversa. Ou seja, pegamos este x⁴ e somamos mais 1 a este expoente, ficando com x⁵, e dividimos por 4 mais 1, que vai dar 5. Ou seja, eu peguei este expoente, somei com 1 e coloquei aqui no denominador. e subtraímos isto por 5x elevado ao cubo, dividido por 3, que é a antiderivada desta função. E ainda tem este 4 aqui, cujo a integral é 4x. Então, somamos com 4x. e podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para analisar a expressão de menos 1 até 1. E como fazemos isso? Pegamos este 1 e substituímos aqui, ficando com 1 elevado a 5 sobre 5, que vai dar 1 quinto, menos 5 vezes 1 ao cubo sobre 3, que vai dar menos 5 terços, mais 4 vezes 1, que vai dar 4. e subtraímos isso pelo valor da expressão quando x é igual a menos 1, e que vai ser igual a menos 1 elevado a 5 sobre 5, que é menos 1 quinto. E se substituirmos o menos 1 aqui, vamos ter 5 vezes menos 1 ao cubo, que vai dar menos 5. E ainda tem este sinal negativo aqui. Com isso, vamos ficar com mais 5 terços. E ainda temos que substituir o menos 1 aqui, ficando com menos 4. E se aplicarmos a distributiva com este sinal, aqui tem um sinal de negativo e aqui também um sinal de negativo. Portanto, isto aqui vai ficar positivo e isto também. Aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Ou seja, o negativo inverteu todos os sinais dentro do parêntese. Agora sim, 1 quinto daqui mais 1 quinto daqui vai dar 2 quintos. Ou seja, isto aqui com isto. E menos 5 terços menos 5 terços vai ser igual a menos 10 terços. E 4 mais 4 vai ser igual a 8. E eu posso simplificar isto ainda. Então, eu vou colocar aqui o 8 mais... E vou realizar esta subtração. E primeiro, devemos descobrir o denominador comum. E fazendo o MMC entre 5 e 3, vai ser 15. E agora, devemos pegar este MMC e dividir por 5, que vai dar 3. E multiplicar por 2, que vai dar 6. E 15 dividido por 3, dá 5. E multiplicando por 10, vai dar 50. Então, este numerador é igual a 50. E resolvendo esta subtração, nós vamos ter aqui o 8. E aí, 6 menos 50 vai dar menos 44 sobre 15, que é o denominador comum. E se nós resolvermos isto aqui, vai ser igual a 76 sobre 15 unidades de área. E você ainda pode transformar isto, se quiser, em uma fração mista, ficando com 5 inteiros e 1 quinziavos unidades de área. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!